Horário do almoço Tadá! Eu gravei de manhã, acho que eu gravei Hoje eu fiz tanta coisa no trabalho Tive reunião, tive conversa E trabalho e tal, tal, tal E agora é uma hora ainda Adiós! Mas nesse exato momento Estou assistindo Matando Mateus a grito Então se vocês não conhecem esse canal, vou tentar deixá-lo Aqui embaixo, é muito maravilhoso Eles estão reagindo Harry Potter Depois de 20 anos É isso, vou comer Hoje de noite a gente vai ir no mercado Comprar umas coisas que estão faltando Todo dia tenho que comprar praticamente E aí eu vou tentar fechar mais uma mala Porque amanhã é dia da mudança Mudança, mudança! A gente veio novamente No mercado pra comprar umas saladas E olha que engraçadinho Aqui Espinafre Vital É baby Achei tempo feito, sempre zoando Aí a gente vai comprar limão Também E algumas outras coisas Eu vim quase pra fechar o mercado Porque Nossa, manga Manga 17 reais o quilo Estou quase Vou fechar o mercado já Peraí, deixa eu fazer as coisas É muito normal acontecer das pessoas estarem débadas nos locais Uma só Mas agora tinha umas cinco pessoas diferentes Todas elas estão meio estranhas Estão meio estranhas Estão meio estranhas Obrigada Tudo bom Todas elas comprando um alquinho Assim Mas é normal aqui Na verdade está sendo normal Agora está ficando escuro Mas é quase dez horas É bem louco, né? Enfim, só queria Não dá pra ver É, não dá pra ver Só queria registrar isso É, não dá pra ver Bom dia Eu vou levar duas malas comigo hoje Está muito calor E hoje eu vou pegar a chave do apartamento Vamos lá Não vou conseguir gravar tudo Mas vamos lá A gente está aqui na maquininha Vou comprar um ticket De O dia todo E a gente escolhe a opção cartão de crédito E aí paga encostando o celular aqui O que é bom da Polônia É que os ônibus realmente são bem no horário Então eu vim mais cedo Pra pegar O O ticket, né? De vinte e quatro horas Peguei quinze watt Que geria mais ou menos Uns vinte reais E aí agora eu posso andar no ônibus Por vinte e quatro horas Que até compensa Se parar pra pensar Porque geralmente a gente faz Trinta minutos de De quinze Por quatro Trinta minutos por quatro watts Então Ida e volta Trinta minutos Ou então Metade do preço Então compensa comprar um ticket De vinte e quatro horas Mas enfim Agora eu vou lá Vamos ver como vai ser Esse processo Eu tô com as duas malas Todas funcionando bem E Ansioso só Tô na nova casa Cara Tá Vou fazer um tour pra vocês Com a câmera da frente Então vocês não vão me ver É Fiquei fazendo coisa de contrato Essas coisas assim Então Ok Então a gente vai começar Aqui a porta Tá Porta Aí na lateral A gente tem armários Com coisas Eu vou abrir Porque eu gosto de ver Pessoas que abrem coisas também Aqui vai ficar mala É isso Eu não sabia que tava aí Aí embaixo Tem mais dois Tá Tem alguma coisa aqui Espero que não tenha um bicho Aí desse lado Aqui é a sapateira Então você abre assim E aí Sapatinhos aqui Aqui Coisas pra colocar Coisas Você pega um banquinho aqui Não é de sentar aqui Eu acho Será que é de sentar aqui? Possivelmente Talvez seja pra sentar ali Mas eu acho que não Não sei Primeiro quarto Pera Ai Tive que mudar Primeiro quarto Então Luzes Funcionando Vocês tão fazendo Checklist praticamente comigo Então esse aqui vai ser O quarto de casal Que no caso sou eu Esses Esses móveis são um pouco antigos Mas Suficientemente bem Pras roupas que eu tenho Porque eu não tenho muito Minhas roupas são todas ali Aquela coisa Então aqui Já tem uns cabides E aquele mesmo cheirinho Que tá ali atrás Deixa eu ver como que eu abro isso Acho que é aqui É Não sei abrir Aí Meu Deus Qual quebrei já Então Guarda roupa Aí a cama A cama eu sei meio mole Sabe Assim meio mole Aí uma mesinha Numa cabeceira Porque aqui no quarto Eu vou tentar deixar Sem tecnologia Tipo Ui Sorry Precisa de um ajuste Essas gavetas Né gato A cama É uma cama do Ikea E é isso As coisas aqui Apaga a luz Apaga a luz aqui Então temos luzes aqui E apaga a outra luz ali Aí aqui vai ser A sala De TV Tá Então aqui vai ser A TV Então Guarda roupa Talvez eu leve Pro outro quarto Esses guarda roupas São bem Enchegos Gente Ui Meu dedo Ai gostei mais desse Vou levar esse pra lá Um guarda roupa Que isso Aí tem essas Coisa da Ikea Também Tá vendo Aqui Umas gavetinhas E aqui é o quarto Do bebê Aqui é o quarto Da criança Mas aqui vai ser A sala de TV Que eu ainda não tenho Uma TV Vocês vão ver Aí aqui Outra área O banheiro De tomar banho Nossa Eu amei isso Pra colocar Toalha Isso aqui Eu não tenho Ideia Pra o que seja Não cabe Vamos deixar Aqui Ah Isso é Campainha Não sei Testa O que eu tô fazendo Ah Isso aqui É algum Eu não sei O que é isso Alguém sabe O que é isso Aí aqui Isso aqui É O aquecedor Da casa Tá Armário Vou deixar Minhas makes Aqui Ou vou deixar Minhas makes Aqui Meus skin Kairis Aqui Aí banheiro De tomar banho Pelo menos É um banheiro Né Chega É pequenininho É pequenininho Mas pelo menos Não vai ser uma banheira Espero que eu não caia Aqui também Máquina de lavar Porta E aqui na Polônia É normal Tem banheiras assim Não na minha outra casa Né Aí aqui É gigante Olha Mais armários Um vaso Uma coisa Pra tomar Lavar Esse menino E uma coisa aqui Tem ventilação Embaixo A sala Aqui vai ser o estúdio Então não é um Não é grande Olhando assim De novo Não é grande Mas eu vou dar um jeito De colocar Deixar aqui Nessa lateral A coisa pra fazer foto Já armado Tudo organizado Vou puxar essa mesa Vou colocar ali Ou não sei O que eu vou fazer Ainda com essa mesa Talvez eu coloque no quarto Ainda tô pensando Queria ver se eu conseguia Tirar isso Da parede Porque aí Eu ia ter bastante espaço Mas ainda tô vendo Ah A gente também tem Aqui é uma mesa Babadeira Madeira real Aqui Não sei pra que é isso Talvez pra uma senhorinha Ficar sentada Aqui Deixa eu ver se tem vizinhos Tem vizinhos Muito bom pra dormir Vamos pra cozinha Essa é minha nova cozinha Então dá pra fazer um samba aqui Aqui tem também Não tem aqui Não tem Coisa na cozinha Mas tem um treco ali De fechar Não sei Cozinha Tem micro-ondas É tudo antigo aqui A casa em si É uma casa mais É mais velha É mais barato Talvez por conta disso Então tem geladeira Mas as coisas são Meio velhinhas Sabe Não é a melhor Calidade Mas aqui na Polônia Tem coisa pra entender Não Aqui na Polônia A gente tem as casas Já assim Amobiliadas Ui Tão um cheirinho Tem várias coisas Aqui a gente vai descobrindo Com o tempo Com o tempo Olha Uma pessoa Agora Fanuc Fanuc E é isso Então o que que acontece agora Eu vou precisar Deixa eu abrir ali Gata Eu amei isso Eu vou precisar Ir ligar a energia Pela primeira vez Eu vou fazer isso Vou ligar a energia E vou ligar o gás Da casa E E transferir a internet Pra cá Então tem que fazer isso Já hoje Da internet principalmente Porque é necessário Então já vou fazer Essas coisas agora E a gente se vê Tchau Olha o problema Olha o problema Cancelei o serviço Da minha internet Eles tem Trinta dias Pra cancelar Porém Eu pedi pra eles Cancelarem E talvez Se eu quisesse Voltar a utilizar Eles podiam Eu podia Transferir a internet Pra cá Só que aí Eu liguei Pra fazer essa transferência E eu preciso Falar em polonês Eu consegui Cancelar em inglês Mas eu não consigo Reativar em polonês Oi Que ótimo Tudo bem Vamos achar um amigo Que fale em polonês Gatinhas Gatinhas E gatinhas Estamos aqui Tentando entender Eu vim Num local Chamado Plats Stadzitska Pra fazer A habilitação Do gás Lá em casa Então Não tenho ideia Onde seja isso Mas eu só Estou meio que Seguindo Por questões De Do mapa Não sei se vai dar tempo Porque já é quase O horário de fechar Então não sei Quanto tempo leva Não sei Basicamente nada Só estou indo Na sorte Não sei se falam Polonês Inglês Estou indo na sorte A internet Consegui fazer A mudança Eu pedi Pra uma amiga Ligar Ela ligou Mas ao mesmo tempo Eles ligaram Novamente pra mim Então Ela conseguiu Eu consegui E aí amanhã É isso Estou aqui Ai tem um local bonito Assim Assim Mas agora Eu vou ter que ver Onde que eu tenho aqui Porque eu não tenho ideia Mas tá bom Ai olha Deve ser algum museu Assim Do trem Não sei Estou com tempo Agora pra isso Então eu vou desligar Tchau Gata As vontades Que eu tenho De chorar Toda vez que eu faço Essas coisas É a maior Eu consegui resolver O rolê Do gás Agora eu vou Tentar fazer O rolê Da energia Só que falta Uma hora Pra fechar O escritório E eu não sei Se eu consigo Chegar lá Na verdade Eu nem resolvi O problema Do gás Eu basicamente Ela deu uma olhada Falou tipo Ai falta um minuto Pelo que eu entendi E aí Eu falei Ai Tudo bem Amanhã Eu volto aqui Não seja por isso Aí fez um sorriso Mas eu tenho vontade De chorar Todas as vezes Que eu tenho Pra ir pra esse lugar Pela frustração De eu não aprender Essa porra De falar dessa Tudo bem Vamos lá Próximo Ah Eu vou lá No outro Ó Tá vendo Comprei esse Protetor solar Que é o que eu Geralmente uso E aí Ela me recomendou Mais dois Que são Esses dois Aqui Esse aqui Com cor Da Vene E esse também Da Vene Vamos testar Pra ver se a gente Fica alaranjado Ou não Agora eu vou Na TK Mart Que tá mais ou menos Ali Tipo ali E aí eu vou ver Se tem alguma promo E tal Os meus Quando eu não devo Estar comprando nada Eu vou ver Quero ir embora Tô com fome Tô só O pó Queria dormir Tô cansada Ai O dia não acabou Agora é quase 17 horas da noite Tá super claro Tô esperando Meus amigos Que vão me ajudar Com algumas coisas Aqui Mas eu não vou Levar tudo E é isso Hoje não postei Vídeo Putz Será que eu não postei Vídeo? Não Não postei Vou ter que subir O vídeo As primeiras pessoas Digam hello A gente veio fazer Uma tour aqui É Uma hora da manhã Agora Tô com umas alergias Aqui na barba Dermatite É só eu me estressar Com coisa Assim Processo Eu fico com alergia Aí eu passo a pomada Amanhã já melhora um pouco Tomei o suco Já é mais tarde Agora É quase uma hora da manhã Eu vou Dormir E aí o que eu tava pensando É Amanhã cedo Eu vou levar Eu vou novamente Lá na casa Vou levar as coisas aqui Só que eu vou tirar Das caixas Eu sei Fiz as caixas À toa Fiz Só que aí Eu acho que fica mais fácil Pra colocar nas malas Né Apesar que lá Fica uma bagunça Se tem Jogado Já tá uma bagunça No quarto Mas enfim Então tá bom Até mais Tchau Até amanhã Bom dia Tudo bem Mais um dia Na vida do adulto Tô aqui tomando Meu suquinho verde Tô aqui Tive que tirar As coisas dessa caixa Pra colocar ali E eu acho que eu vou tirar Das outras Porque aí cabe tudo Tô me sentindo muito trouxa De ter feito várias caixas Sim Mas né O que temos hoje Hoje eu vou lá Finalizar o processo Do gás Que eu fui ontem E hoje eu também Tenho que ir na casa Já resetei a TV Aqui Então quando vocês saem Das suas casas Resetem as TVs Smart Então já resetei a TV Pra não ter nada Vou levar o moldem Comigo numa mochilinha Não sei que horas Que eu vou almoçar Porque o moço Do moldem Vai dar umas três Lá Dar uma Dar umas três Então É isso Tô tão preguiçou Com preguiça Sabe E aí eu acho Que eu vou levar Os cabides Junto comigo Porque Eu já consigo Dar um Um jeitinho Lá né Então tá bom Até mais Tchau Vou mostrar pra vocês Vou testar hoje A VIN Fluid Mineral Tint Eu ganhei uma amostrinha Que é bem grande Por sinal Ele É uma cor De uma base Com fundo Meio oliva Sabe Porque Ai Pensei que minha Bolsinha tá aqui Não gosto de espalhar Essas coisas Gosto de espalhar Com isso Deixa eu pegar aqui Pra vocês Tá vendo Tá vendo que essa cor É parecido Um pouco Oliva Eu gostei Ele é um protetor gelar No caso né Vou passar mais um pouquinho É Porque Ontem eu fui comprar Protetor solar né Acho que Vou mostrar isso Não vou Ui Foi muito Só que Eu também queria Experimentar coisas Com Que não me deixasse Tipo Tramp Sabe Laranja Assim Se você Ah Gostei desse Não é mate Muito 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 É Ele realmente Não é mate Então Vou Dar uma Matificada Assim Com papel E transferir O rolo Bem Eu vou Usar Assim Eu tirei Um pouquinho O excesso Mas Vamos ver O que acontece Desculpa o dente E vou indo Tchau Tcharam Finalizado O processo Do gás Então Temos Energia E gás A água Inclusa No No processo Todo Você acredita Que eu entrei Ali Tudo bem O cara Não me viu Mas o mesmo cara Que alugou Para mim Um apartamento Tipo Ao imobiliário Estava ali Ajudando duas pessoas Ele podia muito bem Ter me ajudado Mas tudo bem Resolvi Usei o Google Tradutor Para me ajudar Nessas traduções Agora Eu tenho duas coisas Para fazer Eu estava pensando Em ir para casa Pegar umas malas E já levar Mas eu preciso Passar na farmácia Para imprimir uma foto Para a Tami Então Vou tentar fazer isso Tentar fazer os dois Ah Que medo E é isso Gatos Tchau Arrasei Consegui Cancelar novamente A internet Eu consegui cancelar novamente A internet Consegui fazer novamente Um outro serviço Na internet Vou pagar mais caro Com mais velocidade Mas Gente Que dor de cabeça Estou tão cansada E agora A gente vai no governo Amanhã Eu vou estar Toda cheia de alergia A gente vai no governo Resolver Ai O ônibus Não A gente vai no governo Para continuar o processo Da carta de motorista Nossa Nossa Uma menina Quase Eu estou tão cansada E com sede Vou beber água Agora Eu vou pegar o ônibus Tchau A gente está aqui No negócio Cheira a carteira Todo sofrendo Eu estou animada Eu quero chorar Oi Oi Eu aqui Finalizando o AP Algumas coisas Que eu vou pedir Um Uber agora Para eu ir Nunca mostrei para vocês O apartamento Total Está brilhoso Era assim E aí Hora de dar tchau Tchau Oi Cara de boi Hoje é Segunda-feira Dia Vinte e oito Vinte e oito De junho É É super tarde Já Super tarde Porque eu estou super perdido Nas coisas Que eu preciso fazer E aí Hoje vieram Instalar a internet E Eu dei uma boa Deu uma arrumada Por aqui Ainda tem muita coisa No quarto Nos dois quartos Para Organizar Mas acho que Hoje eu termino E amanhã Eu vou fazer a vistoria Tipo Eles me deram Um inventário Para eu fazer E aí Eu vou marcar O que tem O que não tem O que está quebrado Tipo A geladeira está quebrada Aqui Para colocar Uma das gavetinhas Está quebrada Então não tem gaveta Então Se eles não arrumarem Possivelmente Acho que não Vem acontecer Eu vou Consigo eu mesmo Fazer Então é isso Então é isso Tchau Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas